Esse é o bruxó do OV13. Fala comigo, OV13. Salve, salve. Podemos ver o seu animal em seu habitat natural? Pode sim, família. Isso aqui é minha casa. Olha o som do... Joãozinho. Minha filha brincando ali, tá ligado? Bruno Ângelo de Souza. Esse aqui é o meu lado do Bruno. Olha ele. Coisa linda do pai. Olha lá, olha lá. Dá beijo, dá beijo. O Toys do Pai. Salve, salve, família. Firmeza total. Estamos aqui na minha humilde residência, localizada em Barueri. E eu vim apresentar aqui pra vocês a proposta do disco. e falar um pouco sobre a minha vida e tudo que transformou tudo isso no Frenético Mundo de Bob. Sou o Bruno Ângelo de Souza, certo? Tenho 28 anos. Sou pai, marido, carteiro, MC, fundador, organizador e apresentador da Batalha da Aldeia e linha de frente no selo de Mano 014 e no coletivo Vim de Longe, certo? A construção do álbum Frenético Mundo de Bob ela se baseia inteiramente nesse ciclo de transição da minha vida. Onde lá no interior eu sofri muito com as faltas de oportunidades, falta de acesso, falta de visibilidade. o meu trabalho ele evoluiu bastante com o decorrer do tempo mas ele foi realmente firmado aqui em São Paulo onde eu consegui criar a Batalha da Aldeia e dar uma visibilidade a mais pro artista Bobre XIII, né? E também eu vejo que a evolução do disco ela foi concretizada aqui por conta também da evolução da escrita, da vivência que é tá aqui em São Paulo Zona Oeste é pegar ônibus pegar trem conhecer muitas pessoas conviver com aquelas diversas situações enfim o Frenético Mundo de Bob retrata basicamente toda essa mudança da vida tranquila pra vida conturbada e frenética dando conta de todas as minhas obrigações e minhas responsabilidades que é ser pai carteiro MC e tentar ser 100% em tudo, tá ligado? E então eu expressei nas minhas músicas basicamente todo esse sentimento certo? distribuído em diversas faixas aonde tem reggae tem boombap tem trap tem beat experimental aonde pega uma brisa bem espiritual assim também tem o R&B aonde foi a música de amor que eu fiz pra minha mulher então são diversas faixas aqui galera minha filhinha é a coisa mais linda da minha vida e também tem retrata bastante essa mudança de vida né cara que quando eu vim pra cá eu tava recém casado na décima edição da batalha da aldeia eu descobri que eu ia ser pai dessa coisinha linda aqui e tudo mudou né cara aí que ficou realmente frenético mano aí a coisa ficou doida pro meu lado certo? então o frenético mundo de bob nada mais é do que a expressão ativa da minha vida e tentar mostrar esse lado não só do bob 13 BDA mas também do bob 13 carteiro na onde vocês vão ter na flow jaiminho isso daí na onde vocês vão ver o bob 13 apaixonadão na minha primeira love song na onde você vai ver o bob 13 no lado rotezeira com a rota de fuga que é um reggae também no acende a bomba que também expressa muita coisa certo? e é isso família o bagulho tá muito da hora gostaria de agradecer todo mundo que participou desse disco certo? dessas 11 faixas são muitas pessoas que fizeram parte desse processo de criação e eu posso dizer pra vocês que esse disco ele foi uma troca de energia certo? se eu falar eu vou falar a verdade pra vocês aqui o custo que eu tive desse álbum foi muito valioso eu não gastei nenhum centavo mas eu fiz irmãos fiz amigos fiz diversas pessoas que eu quero levar comigo pro resto da vida e dentro desse disco tem muita pessoa que eu carrego comigo do interior paulista são pessoas que fazem parte do início da minha carreira onde ninguém botava fé no meu corre e sim essas pessoas estavam lá comigo certo? por isso eu vou citar aqui os produtores e beatmakers que fizeram parte do disco certo? queria agradecer ao Shioque queria agradecer ao Abdala Beats agradecer ao Tartaruga certo? ao Avila Beats ao Arsenio ao 018 na raça ao Jeff Beats certo? e também eu acho que eu falei tudo certo família eu acho que eu não esqueci de ninguém e o bagulho tá frenético são esses caras que fizeram parte das produções certo? eu tenho um carinho enorme e um amor muito grande por essas pessoas mano que sabe quiseram me ajudar de coração o disco inteiro praticamente foi gravado no estúdio do Shioque NQC Records certo? muito obrigado Shioque a gente sabe de todo o corre que foi a gravação a mixagem a masterização foi um processo muito da hora de criar e finalizar e temos várias participações de peso nesse álbum dentre as 11 faixas eu tenho a música minha primeira love song feita com FG certo? correria de mil grau com o segundo plano rap que é do interior paulista temos o Acende a Bomba com o Tartaruga que é da Rádio Moleque certo? e também temos Três Canalhas que é Bob 13 com Kante e Shioque esses caras velho foram as pessoas que participam desse disco eu tenho muitos amigos que não participam desse disco que eu vou fazer projetos juntos e vai sair no próximo trabalho e meu de verdade eu tô muito feliz mano porque é assim é um sonho né cara pra quem não me conhece desde 2008 eu tô no corre da música tive minha primeira banda de rock depois a banda teve dois anos depois ficaram dois anos estagnados e aí eu decidi entrar pro hip hop em 2012 a qual eu tive meu primeiro grupo lá no interior de São Paulo chamado Tribo 13 e é uma curiosidade pra quem não sabe o Bob 13 o número 13 vem desse grupo que é o Tribo 13 foi meu primeiro grupo de rap certo? e depois da Tribo 13 foram dois anos também de grupo muitas experiências fodas eu tive o início da minha carreira solo Bob 13 desde 2015 então família desde 2015 esse álbum foi projetado pra ser finalizado da melhor maneira e trazido com muito sentimento e muito amor pra vocês espero que vocês possam absorver todas as faixas e deixar suas críticas elogios alguma coisa que você não gostou que você acha que eu posso melhorar tá ligado? isso aí mano é de cada um tá ligado? eu tô em evolução constante sempre aprendendo e é isso aí família tem muita fita da hora e eu espero que vocês absorvem gostem daquele jeitão tamo junto dia 13 o frenético mundo de Bob tá nas ruas e é nóis porra tem 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 tchau 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 tchau